Fala aí galera, beleza? Sinks aqui voltando com vocês na jornada 2 Mano, no episódio passado, que era supostamente pra gente salvar aí a carreira do William, né? Deu muito ruim e lá só deu a opção de voltar o save ou reiniciar o capítulo, cara Eu achei meio estranho isso, né? Mas eu acho que eu, sei lá, eu coloquei pra voltar pro menu E depois quando eu entrei já tava aqui nessa parte, né? Então acho que pegou o save mais recente, né? E voltou E cara, eu achei meio ruim isso, né? Pra ser sincero com vocês Que já que tinha a opção de pular, né? Ajuda o Danny Tinha que ter a opção aqui, pô, se falhou já era, tá ligado? Não que, pô, coitado do Danny, né? Eu quero muito salvar a carreira dele Mas se falhou, né cara? Fazer o que? A vida é assim, né mano? Só que, pelo jeito, se você escolher salvar, você vai salvar É tipo assim, cara O jogo não entende, tipo, que se você tentou pelo menos, né? Então achei estranho isso aí, cara Aí tinha aqui dois pontos, né? Antes Vou colocar isso aqui de perna ruim E vamos lá, vamos tentar então agora mais uma vez Mas lembrando que a gente tá com o West Ham, né, cara? Contra o Liverpool, então... E o Danny já é bem mais grosso, né? Que o Alex Hunter Então fica complicadinho mesmo, né? Mas vamos ver se a gente consegue aí ganhar Complicado Semifinal de Copa da Liga pintando Todo mundo quer ouvir o seu destaque pro jogo de hoje, Caio E eu quero falar do Danny Williams, Thiago Ganhou uma chance de ouro de ser titular com a lesão do companheiro dele Tem que agarrar Precisa jogar muita bola hoje pra ganhar espaço com o treinador Caio Ribeiro, estádio de Anfield Não impressiona tanto por fora, né? Ficando uma área referencial Meio choço, meio sem graça de Liverpool Mas por dentro é legal É lindo, Thiago Eu tenho muitos amigos que já jogaram em Anfield E eles me contaram que a torcida do Liverpool Aplaude até as jogadas dos adversários Quando vale a pena, claro E são esses dois caras aí que podem fazer a diferença, Caio Se jogarem, como sabem, podem desistir mesmo Tipo, a marcação pode ganhar luz E o número 10, Coutinho Lembre você ou não, o Liverpool teve Dois goleiros brasileiros recentemente Mas tudo bem se você não lembrar Porque nenhum deles jogou muito mesmo Então é isso aí galera Começou, vamos lá Agora Tentar com mais calma aqui Já sabendo mais ou menos das limitações do Danny E não tentar nada ousado com ele E na mãe Aqui, cara Sei lá Se a gente pelo menos não for substituído Não sei se, né Rola Opa, opa É É Pô, achei que tem de direita Achei que deve estar bem, cara Tá, beleza Bola com o Danny de novo Vamos jogar o que ele sabe, né Cara Vamos tocando a bola de boa aqui Ah, era pro cara na frente Oh, mas deu certo ainda Nossa, nem acredito Tudo bem, tudo bem Vamos com calma Vamos com calma aqui Pelo menos se a gente não tomar gol, cara Acho que já ajuda bastante, né Olha, boa Ufa Eu não mudei a dificuldade Acho que tá Era profissional Não mexi A mesma dificuldade Só vamos contar com a sorte aí Do time não tomar gol, né Que aí a moral parece que vai lá pro mundo Opa Ih, lindo lance Cara, beleza Acho que é questão de tempo De a gente fazer um golzinho, hein Agora que eu já sei que ele é Muito ruimzão Opa Olha só Que lindo lance Ah, mano O chute colocado Ele chutou com a esquerda, cara Era pra mandar lá no outro canto, tá Achei estranho Mas acho que eu Nossa, podia muito ter tocado aqui, hein Puts Nem evita, né A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo Tá, beleza Vamos lá, galera Já estamos Eu já sinto que está bem melhor Do que o jogo anterior, né Que a gente não fez nada Ele tava adiantado demais Hoje tem a chance Como titular E chegando mais de trás Como meio avançado Mas olha Ele tá falando dessa posição Mas nem é assim, tá Eu tô atacante Bem avançado Mentira, tá vendo Partiu Williams Passa a bola Já que, né Seria aqui, ó A posição dele, então Ah, que isso, velho Não foi falta Ah, foi falta Não, impedi What? Que? Eu nem toquei, tá E o bom amigo sobrou, tá Enfim, né Beleza, vamos lá Pô, mas o Willian é mó grandão, mano Toma um joguinho de corpo Já se esparrama pelo chão Vamos lá, galera Opa Tomou bonito Ih, caramba Chega alguém comigo Boa Ah, não Caramba Tá foda Partiu dele Caraca, velho Quase, pessoal Nossa Estamos chegando, galera Não, é nitidamente melhor já Do que a primeira partida E o Liverpool nem tá tão fulminante no ataque também Ah, mas já passou o primeiro tempo Caramba Tá, mas Pelo menos não estamos agora com risco de ser substituído Acho que se ele terminar Acho que se ele terminar A partida bem Mas se bem que é semifinal, né, mano A gente tem que ganhar essa balhaça E começa o segundo tempo da semifinal A gente precisa ganhar essa MLS, né, cara Ufa, cara Nossa, mano Que é foda, mano, que a gente tá jogando com um time inferior, né, cara Se fosse o Manchester O Manchester ou o Chelsea ou até o Liverpool, né, cara Ou o Manchester City Acho que a gente ia conseguir mais facilmente, né Mas nossos parça aqui também Não é lá essas coisas, né O bote do nosso time Então fica bem complicadinho, né Mas Vamos lá Caraca, assim Foscão todo ali Opa Ai, velho O cara põe o corpo na frente ali E já era, cara Perca a bola É bem que podia aparecer alguém aqui em cima, né Pior que o William toma a bola pra caramba Ah Boa Só fazer Caraca, pessoal Beleza Ainda não consegui fazer o nosso, mas Ai, que susto Caraca, velho Ah, tudo verdinho Tudo verdinho Não tem como o técnico substituir a gente, né, cara Mas tô meio um sustinho agora Que isso Ai, cara Não faz isso comigo, mano Por favor Putz Putz Putz, putz Não, não, não Ai, mano Se for em cima de um erro meu Vou ficar muito triste Tá Pelo menos não foi Tá bom Ah, por que que parou, velho Ah, mano O cara deu maior pinta aqui Com tudo E olha aí, ó Putz Nossa, mano Ah, cara Tudo culpa dele lá, velho Ah, que golaço Caraca, zero, galera Não, mano Tá tudo tão bem Ah, gente A gente tem a vantagem É isso? A gente não tá em casa, né É, não estamos jogando em casa, mano Então Ainda estamos ganhando, né Isso, cara Ah, mas Nossa, zero, galera Uma bola errada ali Lascou tudo, tá Mano Só faz, cara Olha lá Os caras põem o corpo e já era, tá Só defesa maldita do nível, pô Nossa, nem sabia que a gente tava com a vantagem Então Solta Ah, não consigo Passando esse cano Aí Conseguimos a classificação, galera Suada Um a um Com regulamento debaixo do braço Por causa do gol fora, né Mas Conseguimos, galera Caramba, mano Já tá achando que ia ter que bater pênalti, velho Aí Ferrou, né Tá, não fomos substituídos Não conseguimos vencer a partida, mas Acho que Acho que vamos ter mais uma oportunidade, né No próximo jogo Na final Gostou de ser herói, né Colega O Meredith ficou impressionado com você, garoto Todo mundo ficou Então Eu fiquei pensando Naquilo que você me falou Bom saber que alguma coisa entrou nessa sua cabeça dura Agora tem que continuar melhorando Tem que começar a chamar a responsabilidade Responsabilidade? Tipo Dar exemplo e tal É É Eu posso fazer isso Lembra de quando você entrou aqui pela primeira vez? Você era um moleque Mal conseguia parar sentado pra assinar o contrato Quando os fotógrafos foram embora Lembra do que você me disse? Aquilo de estourar e ficar famoso jogando aqui? Que piada Né? O manager quer que você chame mais a responsabilidade nos próximos jogos Vamos ver se você ajuda a trazer bons resultados na Premier League Se quer mesmo mostrar a que veio Ganha um lugar no time titular na final da Copa da Liga Seria um bom começo Beleza, galera Cara, muito bom Conseguimos aí um bom resultado O manager ficou feliz, né? Então tá bom Então é isso aí, cara Deixa eu te colocar Vou colocar Aqui Ah, precisa de três pontos Pra liberar o resto ali Tá Vou colocar um desse então Pra gente dar Meio que a gente conseguiu uma boa Uma boa nota Com causa das assistências, né? Então vamos ver Ih, vamos enfrentar o Liverpool Depois de novo Pela Premier Legal que tá o Alex Hunter ali, né? Galera Olha a gente aqui de novo Outro jogo vai estudar Eu sou o Thiago Leifert E que sejam muitos mais, Thiagão Eu não vejo a hora da bola rolar Frente a frente hoje West Ham United Contra Huddersfield Town Número 13 Adriano Vamos lá, galera Agora é uma partida Pela Premier League E dependendo do nosso desempenho aqui Vai contar aí pra participar da final, né? Da EFL Ou alguma coisa do tipo Então vamos lá Vamos levar o Williams aí A conquistar a copinha Pra gente conseguir aí Cumprir os objetivos, né? Ih, rapaz Ih, rapaz Não sobrou ninguém aqui Vamos embora Opa, mano Ele toma muito bem a bola, cara Mais que o Hunter, tá, né? Boa, 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 boa Vamos lá, galera Pelo menos ficar acima da média De ser substituído Acho que é 6.5, né? Opa Você que ia vir aqui, cara Ele dá, dá Enche o saco, né, cara Da saída de bola do pessoal Ih, caraca Tira a bola daí, galera Tira a bola daí Ai, meu Deus Como deixa Mano Não é isso não, cara Opa Opa, passou bonito Ih, tá passando bonito Que lance cagado Ai, cara Eu tô perdendo os gols Bem idiota, mano Na moral Porque eu achei que ele Acho que tá Colocado de esquerda Preferi não fazer isso Mas No final era melhor, né? Ih Ih Tá, beleza 7.2 Não é ruim Será que daria pra entrar com ele? Aquele é meio grossão, né, cara? Meio lento Eu não sei se Eu ia conseguir avançar até Ai, chutei, mano Mas Vamos ver Tá faltando um golzinho, né? Ih, lindo lance Só fazer Tá lá Bom É meio amador, né, cara? Tacante coisa nenhuma, mano Mais uma assistência Muito bom, cara O zagueiro deu bobeira ali, hein? Pra nossa sorte Vamos fazer Tá lá Mais uma assistência Caraca, velho E o William Tá vomitando ali O time amplia a vantagem No placar Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada Tiagão, é natural Se o time continuar forçando A tendência dos gols Continuem a sair O maluco quebrou o William Um belo gol de cabeça Caiu acrobático Mergulhou bonito Bonito Mas metade do gol Vai pro jogador Que cruzou É, também acho Olha só, hein, galera Agora sim Acho que o William A gente encontrou o futebol Com ele aqui, cara Tá tentando meio que jogar Como joga o Alex Hunter, né? Mas tem que Entender as limitações Que ali na hora Naquela partida Eu não consegui, né? Mas Agora acho que tá Tudo caminhando bem Mas falta um gol, né, cara? Caraca Não consigo fazer gol com ele Ih, rapaz Nosso cara vira Que belo chute Caio, por que ele chutou De perna trocada? Errou feio Nossa Achei que tinha se pego na zaga Subiu muito, tá ligado Ó o William, velho Ó o William Guardou o dele finalmente Tá lá, galera Finalmente, cara Nossa, mano Aí sim Tá lá, galera Finalmente conseguimos fazer um gol com ele, mano De um jeito que eu não esperava, cara A zaga ali Deu uma paradinha Deu uma apertada no botão de corrida Já deixou o cara pra trás E aí Só correu pro abraço O Zabaleta O Zabaleta A defesa precisa urgentemente acertar esse posicionamento Lindo lance Tá lá mais um Não acredito Caraca, velho Eu não acredito Na moral Eu até pensei que a bola ia no travessão Mas acabou entrando Caraca Esse fio que foi meio louco, mano Mas foi ainda, até Nem acredito Nenhuma misericórdia contra o adversário Esse gol nos acréscimos É sinal de respeito, Thiagão Prova que o time jogou sério até o final Caraca Dois gols Foram duas assistências Ou uma assistência Duas assistências Dois gols Meu Deus Cara, bonito Nossa, o Galo Ele é reserva agora, velho Coitado Caraca Tá brincando Não Que loucura Caraca, mano Nossa, 9.5 Eu acho que eu nunca tirei essa nota com o Hunter Será, mano? Tirei uma nota maior com o Hunter, já? Não, não esperava não E imagino que nem os próprios jogadores estavam contando com isso Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje Cadê, mano? Só pra galera não achar, né Que eu mexi na dificuldade lá Cadê? Configuração de jogo Ainda tá no profissional... Não, não é aqui Acho que daqui não dá pra ver É, não dá pra ver Tô viajando Nossa, jogamos bem pra caramba essa partida aí, eu não tô acreditando Mas também o poderoso Mas também o poderoso Hunter's Field aí, né Acho que não... Ofereceu muita... Deixa eu ver se tá aqui agora dá pra ver É, sei lá Opa, melhor em campo, hein galera Duas assistência mesmo, rapaz Bom, galerinha Vou ficando por aqui então neste vídeo Do Danny Williams E acho que no próximo Deve fazer mais uma partida da Premier e depois a final já Ou nem sei, tá ligado? Mas enfim, tem mais um pontinho aqui Ah, preciso juntar uns três ali pra gente poder... Vou colocar isso aqui Mas vou ter que arrumar mais pontos Mas será que é longa a carreira dele? Acho que não, né, cara Mas é isso aí, galera Valeu E até o próximo vídeo Falou!